O pessoal tá pedindo pra ela falar sobre o vídeo que ela entrou em uma briga. Hã? Como assim? Como assim? Que risada de milena! Não! Não! Sim, entrei em uma briga porque eu tenho duas histórias. Que ruim! Duas histórias de briga? Sim, porque uma menina com vinho, tipo assim, na minha cara. O quê? Derramou ou não? É, jogou na cara. Ah, jogou na sua cara? Sim, tipo assim. Por quê? Do nada? Do nada. Eu ficando dancinha. Você dançando? Eu sentindo uma... Um empurrão, um empurrão. Então eu vou pra ela. O que foi que aconteceu? Ela jogou... E aí? Então... Aí, empurrada? Briga! Nossa! Você? Eu não imagino você... Mas por quê? Eu sentindo muito tipo... É, sei. Então... Eu tive que fazer algo. Claro! Defender. Caramba! Isso lá ou aqui? Não, aqui. Lá. Lá na Holanda. E a segunda? Qual que é? Uma... Uma... Uma homem. Um homem? Porque... Uma homem. Homem? Um homem! Um homem! Porque ele... Ele confundiu o seu namorado com o outro cara? Aham. E bateu nele? Bateu com uma... Ele bateu com a cabeça na parede. Então ele split. Não. Ele bateu no seu namorado e seu namorado bateu a cabeça na parede? Sim. Nossa! Então... Sangrou? Com muito, muito... Sangue. Sangue. Então eu fico com raiva, parecada. Só isso. Caramba! Dois vezes não é minha falta. Não é sua culpa? Não é sua culpa. Sim. Então... Não começa. Eu já tô com medo de ir pra Holanda agora. Não! O pessoal lá é muito nervoso, né? Não, 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 não. Quando tava lá, alguém foi esfaqueado. O quê? Someone got stabbed. Someone got stabbed. Sim, na minha cidade. Aqui? Nossa, gente! É legal. Mas é difícil acontecer isso lá, de esfaquear. Ou é normal? Aqui é normal. Aqui... Eu não quero falar. É normal, né? Mas na minha cidade é um pouco... Não é perigoso. Não é perigoso. Não é perigoso. Não é perigoso. Você pode andar a noite sozinha, tranquilo, lá. Pode. É? Com dancinha... Going out. É, sair. 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 No clube. Sei, no clube. Bebi. Sei. Aí é perigoso. Sim. É perigoso. Ah, tá. É perigo de balada. É treta de balada. Sim, porque eu acho... Eu moro em uma cidade muito pequena. Então, algumas brigas. Sim. Na internet. Então... Ah, os caras armam briga no celular. É. Caramba. É horrível. Tipo... É muito fake. Eu imagino o namorado dela. Não, vamos embora. Não, vou pegar. Cadê aquela vaca? Cadê? Vamos lá. Pá. Né? A gente olha, ela nunca imaginaria que ela ia sair um tapa com uma pessoa. Eu não sou uma pessoa violenta. Não, não. Por a única duas vezes que você se desenvolve. Sim, mas precisa de... Protect? Yourself. De se proteger. Sim. Claro. Então, porque conhece de nada. Nossa. É tipo assim. Ela foi 38 anos. Ela tinha 38 anos? Caramba. Uma mulher. Uma mulher, né? Aí subiu o sangue. Subiu o sangue. Não, não. Não. You got mad. Oh, sangue, yes. Ah, você entendeu o quê? Sangue é blood, right? É, é. Eu não tenho... Não, não, não. É uma expressão. Oh, não é uma expressão. É, subir o sangue é get mad, ficar bravo. Fica bravo. Ela entendeu que tinha saído o sangue dela, né? Não, não, não. Não, não saiu sangue, não. Mas já tinha escutado esse termo aqui no Brasil de subir o sangue? Nossa, subiu, meus... Subiu o sangue. Não. Não, não, não. É quando a pessoa fica muito nervosa e fala... Nossa, subiu o meu sangue. So, oh, boiling blood. Like the... Ah, like boiling. É, só que aqui é subir o sangue, como se fosse pra cabeça o sangue. Entende, entende.